E vamos para os giros de notícia aqui hein galera, se liga só A esposa de Kanye West, Bianca Sissori, chama atenção novamente nas ruas da Itália O rapper Kanye West e sua esposa Bianca Sissori estão viajando pela Itália nas últimas semanas E alguns moradores locais ficaram incomodados com as roupas da companheira do artista De acordo com o site TMZ, alguns italianos foram às redes sociais para apontar que Bianca Tem saído nas ruas sem sutiã e tem usado roupas transparentes Bianca foi fotografada usando um look transparente de duas peças Que parecia ser feita do seu material de mesa exclusivo Enquanto isso, Kanye West vestia todo preto, primeiro ostentando uma camiseta cortada E mais tarde, uma camiseta de mangas compridas combinada com calças largas e seus sapatos sem sola O casal foi visto pela Itália várias vezes nas últimas semanas E a maioria das vezes o rap de Chicago optou por não usar sapatos De acordo com o Tribunal Constitucional Italiano Quem estiver perto de um local com menores pode ser condenado a pena de prisão de 4 meses a 4 anos Ou uma multa que varia entre 5 mil a 10 mil euros Embora não esteja claro que há acusações contra ela Essa situação será algo a ser observado Se vocês gostaram do giro da notícia referente hip hop, black music, enfim, comenta aqui abaixo Eu vou ficando por aqui